Para melhorar os resultados do programa Brasil Alfabetizado, professores de 13 municípios de Roraima participam de cursos de capacitação durante essa semana. Esse programa foi criado pelo MEC em 2003 e tem o objetivo de propiciar as pessoas que não conseguiram ser alfabetizados na idade certa ou por algum motivo abandonaram a escola e estão oportunizando então para que eles sejam alfabetizados. Aqui em Roraima esse programa foi implantado em 2009 e de 2009 para cá ele trouxe bons resultados? Trouxe. Em 2009 nós conseguimos alfabetizar 216 alunos. Esse ano nós estamos alfabetizando mais de 1.500 alunos. E essa capacitação que esses professores vão passar hoje, qual é o objetivo dela? O objetivo é munir os alfabetizadores, todas as ferramentas pedagógicas para que eles desempenhem um bom trabalho na alfabetização. É um encontro de grande importância? Sem dúvida, porque nós vamos estar capacitando todos os alfabetizadores e eles vão levar as suas comunidades para que possam trabalhar com adultos e idosos nesse processo de alfabetização. O governo de Rondônia discute o tratamento da ranceníase no interior do estado. O tema foi debatido em Cacoal, onde será feito um estudo de casos da doença na região. O projeto tem como foco a ranceníase em Cacoal e Rolim de Moura. E para isso, tem como proposta a capacitação de profissionais de saúde para coletar dados referentes à doença na região. A intenção é melhorar a qualidade do serviço e tratamento oferecido aos portadores da enfermidade. O trabalho é feito por meio de uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará e a ONG NHR Brasil. Segundo a coordenadora do projeto, em Cacoal, o primeiro passo é um estudo de casos da doença na região. A ranceníase é transmitida por meio das vias respiratórias. Em 2010, 80 novos casos foram registrados. O número caiu para 66 em 2011. E no ano passado, foram registrados 50 casos. Em Cacoal, o tratamento das pessoas com ranceníase é feito nos oito postos de saúde municipal. Mas a maioria dos casos ainda é tratada no centro de referência SESP. A enfermeira explica que a doença tem cura, mas é importante que seja diagnosticada precocemente. Em novembro, o consumidor brasileiro teve mais dificuldades em honrar as dívidas. A inadimplência cresceu 1,7% segundo o Serasa. O crescimento na inadimplência é o segundo registrado após quatro quedas seguidas. De acordo com a Serasa, as dívidas não bancárias foram as que mais contribuíram para o aumento. São aquelas relativas a cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e energia elétrica. Já o número de cheques sem fundos apresentou queda de 8,5%. Na avaliação da Serasa, o aumento do custo financeiro das dívidas, em função da elevação das taxas de juros, pode ter deixado o consumidor com mais dificuldade de honrar seus compromissos. E neste fim de semana, mais de 8 mil acrianos prestaram concurso da Secretaria de Saúde do Acre. As vagas são para nível médio e superior. As vagas são para os níveis médio e superior, com salários que variam entre 1.020 a 8.160 reais. Em virtude do grande número de inscritos, a Secretaria de Saúde do Acre optou por alterar o horário de realização das provas, sendo aplicadas tanto pela manhã quanto pela tarde. De acordo com a FUNCAB, organizadora do concurso, em todo o estado, mais de 8 mil candidatos disputam 1.062 vagas. Nesse total de candidatos, 465 disputam as vagas de médicos, 7.440 disputam as vagas de assistência e 714 disputam as vagas na área administrativa. Os candidatos aprovaram o certame. Agora só resta a expectativa pelo resultado. Foi bem interessante, foi muito boa. Acho que eu tirei uma boa nota. Muito boa, é só aguardar. Eu ainda não concluí o curso, eu estou apenas treinando, então a expectativa é o que vem é lucro. A data prevista para a divulgação do resultado do concurso não foi divulgada. É que passe e comece a atuar na área. E vamos torcer para que dê tudo certo. Bombeiros do Brasil e da França realizam exercícios na fronteira da Guiana Francesa. O objetivo é padronizar os procedimentos em casos de grandes tragédias. Cenas que parecem reais. Vítimas no chão, carro pegando fogo, ambulância para todos os lados. Um cenário montado que atraiu vários curiosos. Mas isso faz parte de um plano de assistência mútua, que envolverá os governos do Brasil e da França para a realização de um programa estratégico de emergência na fronteira. A gente está integrando o Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá com o Corpo de Bombeiros do município do Iapoque, com as Guiana Francesas. Com isso, a gente vai simular uma colisão de dois veículos, um ônibus e uma moto, onde ocorrerá um óbito. Aí essa integração é muito importante para ver como é que ocorre essa união entre o bombeiro do Brasil com as Guiana Francesas. O coronel do Corpo de Bombeiros da Guiana Francesa também destacou a importância dessa integração. Efetivamente, essa simulação que nós fizemos hoje, ela pode ser um caso real. Então poderia acontecer que realmente essa simulação que você viu aqui entre o francês e o brasileiro, reúne justamente os dois prontos-socorros. Durante a simulação, todos trabalharam em parceria. Houve também uma troca de conhecimento e experiência. Nós demonstramos o nosso conhecimento, demonstramos o conhecimento de combate a incêndio, o nosso conhecimento de salvamento e o nosso conhecimento também da parte de atendimento médico. Conjuntamente com esse plano, a solicitação dos bombeiros da Guiana veio demonstrando também o seu protocolo de serviço, que foi muito bem agradável por nós, pelos nossos avaliadores e pela população também em geral aqui de Oiapô. A seguir, o presidente da França visita a Guiana Francesa para conhecer o Departamento Ultramarino do país europeu. Nós voltamos já. Tchau. Tchau. Tchau.